Oi gente, bem-vindo de volta aqui a mais um vídeo do nosso canal Véria e Guilherme, mundo afora e convido para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez não deixe de se inscrever no nosso canal porque no nosso canal você vai ver muita coisa falando sobre vida na Itália, viagens, dicas e muito mais. Então, bora lá para o vídeo! Antes de começar o vídeo, eu vou fazer um convite para vocês e vou deixar aqui amanhã às 17h15, horário Brasil, 22h15, horário Itália, vai ter uma live, vai rolar uma live no Instagram e eu fui convidada a participar e aonde o tema é imigrar após os 40. Então, vai ser muito bacana o tema, vocês já estão vendo que vai ser super interessante, não deixem de participar porque eu acho que será uma oportunidade até para quem tem dúvidas, né, de poder perguntar para a gente lá na hora, muitas vezes vocês têm dúvida e vai poder conversar com a gente diretamente, então isso também é muito bacana, então não deixem de participar, eu vou colocar aqui e também no descritivo do vídeo, é amanhã no Instagram, então eu conto com vocês a participarem também lá da live, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E no vídeo de hoje começa com uma pergunta para vocês, qual é a melhor idade para se migrar? Qual é a melhor idade para você mudar de país? Você tem a resposta? E antes de se falar qual seria a resposta, eu vou falar o seguinte, muitas vezes a pessoa ela quer, não, às vezes ela não quer imigrar, às vezes a pessoa quer fazer um ano sabático, por exemplo, nossa, esse ano eu quero, tipo assim, fiz o meu planejamento e quero passar o ano viajando, ou então a pessoa pensa assim, não, eu sempre tive vontade, como eu, por exemplo, de aprender francês, então eu decidi que eu vou aprender francês, eu vou passar um ano, vou fazer um intercâmbio, escola, alguma coisa na França para aprender francês, vou, sei lá, eu falei um ano, mas pode ser uma, pode ser mais, ou então, gente, pode ser que você queira simplesmente ter a experiência de morar fora, nossa, meu cabelo está horrível, gente, então, quer dizer, são diversas razões que você tem para querer ir morar fora, pode ser para literalmente morar fora, como nós, nós decidimos mudar de país para mudar e ficar, pode ser porque você quer fazer um ano sabático, ou então simplesmente aprender uma nova língua, ou você ter essa experiência, não, eu quero ter essa experiência de morar fora, para poder saber como é que é, e depois voltar para o meu país, voltar para o Brasil, então, quer dizer, são tantos os motivos que a gente tem, né, para poder ir morar fora, que a primeira coisa que eu falo, tipo assim, qual é a melhor idade, é, a resposta, eu acho o seguinte, quem sabe a melhor idade para imigrar, para morar fora, é você mesmo, é você decidir, não, agora eu estou pronta para ir, porque muito provavelmente, quando você falar sobre isso, você vai ouvir muitas e muitas perguntas e indagações, e que indagações são essas que eu estou falando? Você pode, você com certeza vai ouvir, nossa, você não acha que está muito velha não para ir morar fora? Você não acha que está muito velha para estudar? ou, de repente, você não acha que é um absurdo você resolver fazer esse, um ano sabático, ou então, de repente, a pessoa vai dizer, nossa, mas por que você vai morar fora, se você tem tudo aqui, o que você vai fazer lá? Você entendeu? São tantas perguntas, né, que talvez você escute, quando você abra os seus sonhos para alguém, às vezes, as pessoas não te dão força, não é nem por maldade, mas, primeiro, porque vai sentir sua falta, e, às vezes, pode ser que ela queira fazer a mesma coisa, só não tem a mesma coragem que você. Então, primeiro de tudo, eu penso o seguinte, primeiro, quem decide é você, e depois que você decidir, você vai ouvir diversas coisas, como eu acabei de falar, e se essas coisas não te abalam, se essas coisas não fazem você mudar de ideia, tipo assim, não muda a sua motivação, porque eu acho o seguinte, tem que ter motivação dentro de você, você tem que ter certeza daquilo que você quer. Você não pode querer, de repente, morar fora, por exemplo, ou estudar fora, mas esperando que as pessoas te deem, eu falo as pessoas, os amigos e família, te deem força. Nem sempre você vai ter essa força na família e nos amigos. Nós mesmos, mesmo, não tivemos. Algumas pessoas, eu sei, falavam assim, ah, que legal, que bacana, mas que no fundo, no fundo, não pensava assim, mas, ao mesmo tempo, não queria nos desanimar. Você entendeu? Então, a resposta é, pense direitinho, sabe? Eu acho que você precisa ter em mente, aquilo que você quer pra você, pra depois de você decidir que realmente chegou a hora de bye bye. A gente tem até aqui no canal, um vídeo falando sobre recomeçar após os 50, porque é muito interessante que vocês vejam, pra quem tem esse interesse, obviamente, né? E quem não tem interesse, gente, assiste também, vai lá, deixa aquele likezinho assim, ó, pra ajudar a gente. E quem não deixou like aqui nesse vídeo, não esqueçam, quem não se inscreveu no canal, se inscrevam, ative o sininho, pra não perder mais nenhum vídeo do nosso canal, mas, continuando o assunto, nós temos um vídeo falando recomeçar aos 50. Eu fiz questão de fazer esse vídeo, por quê? Quando a gente pensou em vir morar fora, eu comecei a seguir canais de vida na Itália. Gente, eu não encontrei vídeo nenhum de casal mais velho falando sobre a sua experiência. Então, eu falei assim, ó, acho que seria interessante, né, falar sobre isso, pra aqueles que também, assim como nós, têm vontade de vir morar, eu falo Itália, mas pode ser em qualquer lugar do mundo. E, às vezes, não tem coragem, ou, de repente, como não encontra ninguém falando sobre isso, né, que é difícil, realmente. Então, no nosso canal, também tem. E, gente, olha só, eu acho o seguinte, que nunca é tarde pra você realizar o seu sonho, desde que ele seja planejado, que ele seja muito estudado. Então, a resposta é, você decide a sua hora. É você que vai saber qual é o melhor momento para se migrar, pra você fazer aquilo que você realmente tem vontade. E aí, gente, vocês gostaram do tema? Espero que sim, deixe aqui nos comentários. Espero vocês lá na live, de amanhã, às 17h15, horário Brasil, 22h15, horário Itália, pra vocês participarem ao vivo com a gente, tirarem todas as dúvidas que vocês tenham, porque isso é super bacana, vai ser legal. E, como a gente sempre pede, porque a gente está finalizando aqui esse vídeo, pra vocês não deixarem de dar o like, para aqueles que acabaram de chegar, que ainda não se inscreveram, façam sua inscrição no nosso canal, e também ative o sininho, pra não perder mais nenhuma notificação dos nossos vídeos. E a gente se vê amanhã na live, gente. Um beijo. Quem puder participar da live, vou ficar super feliz. E se a gente não se vê na live, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Tchau!